Oi gente, olha quem voltou! Gente, não ligue pra minha voz, é porque eu tô muito resfriada, tô muito, muito gripada e com a garganta inflamada, então já viu né? E hoje a gente me trazia um vídeo super diferente que eu nunca trouxe aqui também, que é o vídeo 1 peça 4 looks. E o vídeo de hoje é em parceria com a Gabi, e eu fiz 1 peça 4 looks com saia jeans e ela fez com short jeans. Então agora fica o vídeo dela. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gabriela Dornelos e eu também tenho um canal aqui no Youtube que dá dica pro cabelo, maquiagem e outros assuntos também. Nesse vídeo em parceria com a Thay, nós viemos trazer um vídeo de 1 peça 4 looks, então assim que vocês acabarem de assistir o vídeo da Thay, corre lá no meu canal que vai ter mais 4 looks meu lá pra vocês, tá bom? Podem ficar à vontade pra se inscrever, curtir e comentar que vieram no canal da Thay, tá bom? Pra eu me saber. Então é isso, um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Tchau! Uma fofinha, né gente? Então não se esqueça de responder o questionário que tá aqui, já dá um like no vídeo, tá bom? E depois que vocês assistirem o meu vídeo, dá uma passadinha lá no canal dela. Então agora fique com os looks. Tchau! 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 Tchau!